Fala meu povo, tudo bom com vocês? Bom gente, hoje a gente vai falar sobre os melhores filmes de 2016 Roda a vinheta Aí a minha vai aparecer Tá bom, parei Então gente, é o seguinte Em 2016 eu fiz uma seleção de 9 filmes que com certeza eu quero ir assistir no cinema Bom, é o seguinte, eu vou falar pra vocês a minha seleção por datas O primeiro filme já começa muito bem É aquela bundinha aqui Eita Jesus, eita papai de Deus O negócio é bom, viu Põe essa bundinha aí, vamos admirar Põe essa bundinha, põe, põe a bundinha Não gente, essa bundinha é muito esplêndida Eu vou perguntar pra mãe dele quanto tempo demorou pra fazer uma bundinha tão maravilhosa dessa Porque olha, essa caprichou na vez de fazer esse menino, viu Ó, amém E agora vamos ver o trailer, né Porque ninguém vive só de bunda Tá bom, talvez eu e você também O filme, ele é meio pesado, gente Eu acredito que não vai ser para menores de 18 anos O filme vai ter muito palavrão Algumas cenas de sexo e uma bunda maravilhosa Que o Você e o Brasil teria que provar Mas como não vai dar, a gente só assiste mesmo Tá Oi, mas que bunda é O segundo filme que com certeza, meu, mas com certeza eu vou assistindo ao cinema Vai ser esse A Garota Dinamarquesa que vai lançar dia 11 do 2 Vai ser épico, com certeza Por quê? Vai ser épico? Vai ser épico, sabe por quê? Vai ser épico, meu amor O que eu estou falando É um filme que vai tratar sobre uma transgênita É uma mulher, é um cara que tinha um bilão, agora não tem mais Passou a faca no bilão, pronto Tá maravilhoso, assiste, entendeu? Aí o que é que acontece? Esse cara, ele, por fim, se descobre mulher E a gente, eu pelo menos não vejo muito esse tipo de filme no cinema Então eu acho muito interessante E com certeza eu vou ver E fora que eu gostei muito do trailer, cara Muito do trailer mesmo Eu amo você Porque você é a única pessoa que me fez sentido Que me fez possível O terceiro filme Não, mas esse terceiro filme Fala vocês, não é bom O terceiro filme vai ser Batman vs Super Eita menino Mas esse filme vai ser muito bom E vai ser lançado dia 1 do 4 E nós temos que destruí-lo Pra mim esse filme vai ser tão épico Porque Batman vs Superman Sempre se mostraram aliados Então de repente eles vão Eles viram inimigos mortais E querem se matar e tudo mais E fora que vai ser um monte de homem bonito Se brigando, massa, caçando Todo mundo suave Nossa, tudo bem, né? Então, a gente vai assistir, entendeu? Eu, você e todo mundo Tá? O quarto filme que eu selecionei Ele vai ser lançado dia 21 do 4 Que vai ser O Caçador e a Rainha do Gelo Esse filme eu tô animado pra ver Porque eu estou curioso Mas... Mas, 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 mas Isso aqui Good choice I'm headed straight for the castle They wanna make me make me And there's an old man Saying I'm a lonely Saying that I probably shouldn't be so mean I'm headed straight for the castle Straight for the castle Don't miss I'm never miss Hello, Huntsman I've missed you Esse filme agora é bom Vai ser o Capitão América Guerra Civil Que com certeza eu e você e todo mundo Vamos assistir no cinema Porque é muito bom Porque o Capitão América também É tudo de bom e mais um pouco Eita Jesus O Capitão América vai lançar dia 28 do 4 Mas ele é meu amigo E assim eu Eu me sinto tipo Um apresentador do Faustão Fazendo isso Sexto filme também vai ser X-Men Apocalipse Que vai ser meu bem Que vai ser assim ó Vou até tirar o óculos pra falar Com vocês Vai ser muito bom Meu Deus Vai ser muito bom Meu Deus O X-Men Apocalipse vai ser lançado dia 26 do Sim Que também tá longe pra caralho Mas eu vou esperar Até chegar É isso aí O sétimo filme vai ser Warcraft Que vai ser lançado dia 16 do Sim Tá longe Vai mostrar lá Acho que uns macacão lá Uns forte lá E tudo mais E eu quero assistir também Porque parece que é legal Não sei se é Mas parece Tá bom Eu e você Tá gostando A world is dying There is nothing to go back to If our people are to survive We must make a home here Whatever happens Whatever happens If we do not unite Our world will perish This doesn't need to happen There is one who may help us For orcs There is no other life but war O oitavo filme vai ser o Esquadrão Suicida Que todo mundo quer assistir Esse é o Pica da Galáxia Tá? 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 Exatamente Mas enfim gente Esse O Esquadrão Suicida Ele vai ser lançado dia 4 de agosto Eu comecei um trabalho Eu comecei um trabalho Que começou o mundo todo And crying Are you the devil? You're in so much trouble I hope you got insurance. You know what they say about the crazy ones? Huh? Oh, I'm not going to kill you. Oh, I'm just going to hurt you. Really, really bad. E o último, mas não menos importante, é Animais Fantásticos e Onde Habitam, que vai ser meio que uma adaptação, se eu posso dizer assim, de Harry Potter, ou um filme que deriva-se de Harry Potter, que vai ser lançado dia 17 do 11. Só em novembro, mas mesmo assim, eu e você e todo mundo vai esperar, não? Que bom. Leonor's Maximal. Leonor's Maximal. A case full of magical creatures, and unfortunately, some have escaped. Bom, gente, desculpa que tenho mudado as coisas aqui, mas é porque a câmera descarregou. Eu podia deixar o vídeo sem terminar, né? Bom, mas é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu espero que vocês curtam... Porra, que uma cu. É o seguinte, é dar um like aí no vídeo se você gostou. E se você não gostou, dá um like também, porque tem que ajudar o próximo. Compartilha o meu vídeo. E também se inscrevam no meu canal, tá bom? Pra vocês acompanharem tudo e tudo mais. Certo? Certo? Tá bom, então obrigado. E é isso aí, bom filme pra nós. É isso aí. E vamos ver essa bundinha, tá?